Sorvete com água e muito cremoso? É o que, mulher? É isso mesmo que vocês ouviu. Nesse calorão, hein? Só um sorvetinho pra refrescar. Reproduzindo a receita aí de Duca Valcante. Vamos ver se esse sorvete vai ficar bom, gente? Despeja no liquidificador um sachê de gelatina do sabor da sua preferência e mais 250 ml de água fervente e coloca pra bater. Dissolveu bem o pó da gelatina, agora coloca 250 ml de água gelada e uma caixinha de leite condensado da grande e mais uma caixinha de creme de leite. Agora coloque pra bater tudo isso e bate bem, pelo menos por uns 5 minutos aí. Vocês perceberam que foi meio litro de água na receita, né? Duca Valcante. Por que que eu não vi seu vídeo antes? Passei esse calorão todinho aqui na roça e nem um sorvete aqui pra refrescar. Depois de bem batido, vou colocar no congelador por 2 horas. Depois de 2 horas, esse é o resultado aí, ó. Mas ainda não acabou não, gente. Eu quero dobrar essa receita de tamanho. Esse sorvete vai render de um tanto que se a pessoa quiser dá pra tirar até uma renda. Cê tá doido? Dei um mexidão aí antes pra ajudar a batedeira e bati esse sorvete aí por 15 minutos até ele dobrar de tamanho. Eu vou falar um negócio pra vocês. Ele vai render demais da conta e a textura dele vai ficar parecendo chantilly e continuar cremoso. Olha aí pra vocês verem. E aí, gente, se essa receita funcionar comigo, sorveteria nenhuma vai ver meu vulto mais. Pra falar a verdade, eu vou uma vez na vida na sorveteria. E olha aí pra vocês verem o resultado final, ó. Bem cremoso, bem batidinho. E agora eu vou fazer uma caldinha de morango com os morangos que eu tenho aqui. Coloquei um cadinho de açúcar na vasilha aí, gente. Coloquei os moranguinhos picados e fervi até ela dar uma incorporada. Agora eu não sei se eu posso chamar ela de caldinha de morango ou geleia de morango. Primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu só sei que eu vou tacar essa mistura tudo dentro do sorvete. Depois que ela começou a borbulhar aí, gente, ó. Olha que bonito que ficou. O morango deu uma derretida boa, mas ficou bonito demais e uma delícia. E esperei esfriar primeiro e depois coloquei aí no meio do sorvete. Eu só dou uma dica pra vocês. Eu arrependi de ter colocado a calda no meio do sorvete. Porque essa caldinha deliciosa aí, gente, ia ficar boa. Era por cima do sorvete. E quando ela congelou, desceu tudo pro fundo. Coloquei umas bolinhas crocantes também de chocolate com chocolate branco. Hum, fala pra mim. Estranho ficar bom. Despejei aí nas vasilhas de sorvete. Só que a receita dele rendeu muito mais que a minha. Os potes dele ficam todos dois cheios. Eu acho que é a misturega que eu fiz aí. Mas não tem nada não. Gente, o sorvete ficou maravilhoso. Depois de umas três horas lá no congelador, olha aí pra vocês verem o resultado. Muito cremoso. Agora chegou a hora de experimentar, né? E quem gosta do sorvete mais forte, é só colocar mais um pouquinho de suco do sabor da sua preferência. E eu confesso pra vocês que fica bom demais da conta. Cê tá doido. Vou ficando por aqui. E um abração da Mimi. E um abração da minha. E um abração da minha. E um abração da minha. Obrigado.